Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de penteados pra vocês. Na verdade, assim, quem me deu a ideia foram vocês, porque quem me acompanha no Instagram, né, claro. É, porque eu postei uma foto, um vídeo lá nos stories, e aí vocês falaram, nossa que penteado bonito que você tá. Aí eu tive a ideia de ensinar esse penteado que era super fácil, colocar mais alguns aí, penteados fáceis pro dia a dia, pra escola, pra faculdade. E aí, por isso que eu resolvi trazer esse tema pra vocês. Então, se você não me acompanha no Instagram ainda, corre lá, é arroba Mia Almendra. Eu fico mais juntinha de você lá nos stories, e também nas minhas fotos que eu posto, tá bom? Vou adorar ter você como seguidora lá também, beleza? Então é isso, gente, vamos conferir esses penteados passo a passo pra você usar no dia a dia. Vem comigo! Bom, gente, vamos começar. Eu vou usar essa escova que deixa os fiozinhos do cabelo todos assim pra trás, sem ficar espetado, sabe? Gosto bastante desse modelo. E eu vou pegar a minha franja e unir um pouco com a parte de trás, sem ir muito, mas pego mais a lateral assim, e amarro com o elástico. Faço o mesmo processo do outro lado, e, gente, já tá, eu adorava usar na escola. É, eu acho que fica super fofo, super meio, super lindo. E é bem fácil de fazer, e dá até pra você fazer um coque depois. E agora pra esse segundo, eu também vou usar essa escova, né, em todos os penteados que eu queria mostrar. E eu vou fazer um rabo de cavalo, só que baixo, tá? Não vou fazer alto, porque eu já ensinei num outro vídeo o truque do rabo de cavalo alto e com volume. Se você não assistiu, vá lá assistir. Vou amarrar com um elastiquinho, né, normal, sem muitos segredos aí. E, gente, ó, vou colocar esse rabinho de lado, pra ele ficar lateral. Por quê? Porque eu já vou fazer uma trança. Não exige muita técnica, é super fácil, é aquela famosa trança de três mechas. Eu não vou até a ponta pra deixar esse efeito bonito, então eu amarro, deixo um pouco solto o meu cabelo e fica assim o restado do penteado. E também vou abrindo a trança pra deixá-la mais com volume, e aí o restado fica esse, super fácil, esse penteado de fazer. E, ao mesmo tempo, ele é chique, ó, pra usar no dia a dia e em qualquer ocasião. Agora, neste daqui, eu adorei esse penteado, porque ele tem um estilo, assim, mais... Ai, não sei, good vibes. É uma coisa bem, assim, eu acho lindo esse penteado. Você vai usar o cabelo solto mesmo, e aí você vai fazer... Vai pegar uma mecha na parte de dentro do seu cabelo e vai fazer uma trança. Sem ser do topo. E aí, é só você amarrar a pontinha e já tá pronto esse penteado. E ele é muito, muito simples também de fazer. Eu fiz, sei lá, em 30 segundos. Agora, nesse penteado, é um dos meus favoritos pro dia a dia. Eu vou pegar a parte do topo da cabeça mesmo, a mecha bem grossa, pegando todo esse topo. E aí, com uma pirainha, eu só prendo e já tá pronto o meu penteado. É o topete com a franja solta. Eu adoro o efeito que fica. E é super simples de fazer. Pra finalizar, eu vou fazer esse rabo de lado de novo, o rabo de cavalo de lado. E, gente, eu vou fazer um coque, um messy bun, que é aquele coque espojado, que fica super legal pro dia a dia também. Tanto pra faculdade, como pra escola, né? Pro shopping, pro trabalho. E aí, você faz o seu coque junto com o elastiquinho, deixa um pouco da mecha da frente solta pra ficar esse efeito mais bagunçadinho. E pronto, gente. Olha só que lindo que fica esse messy bun aí, coque bagunçado. E aí, gente, gostaram dos penteados? São super fáceis mesmo. Você pode fazê-los em, tipo, em um minuto você consegue fazer de tão fácil que é. E é legal que você até consegue usar nesses dias que você tá atrasada, em dias de correria. É isso que é o mais legal. Pelo menos, assim, eu sou uma pessoa que gosto de coisas práticas, fáceis, que vão facilitar a minha vida. E eu tô aqui pra dar essa dica pra você hoje. Então, é isso, gente. Olha, se você não se inscreveu no canal ainda, aproveite pra se inscrever. É só você clicar no sininho logo aqui abaixo pra receber as notificações no seu celular de vídeo novo. Tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Não perca, hein? Fui! Tchau, 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 tchau.